Tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que aquele que está iniciado não tem a obrigação de falar, tem o direito constitucional de ficar calado. E deixam de trazer o Alberto Yussef exatamente por isso. E tenho clareza de que simplesmente transportar de um ponto para outro um preso, eu entendo que esta é a melhor forma de investigar. Mas é de qualquer sorte a oposição insiste em votar esses requerimentos. Vamos discutir, até porque nós temos clareza de que a CPI está investigando, não tem qualquer cerceamento no seu procedimento interno, as dificuldades que ela tem diz respeito ao fornecimento de dados por parte do Supremo Tribunal Federal.